Fala aí pessoal, beleza? Tudo em paz aí com vocês? Hoje vamos estar fazendo mais um vídeo para o canal, dessa vez um inicial cultivo dessa flor chamada Cosmos Vamos estar fazendo o cultivo pela semente e nesse vídeo você vai ver três dicas super importantes para estar tendo sucesso na germinação e no cultivo das suas plantas Seja qual semente for, você vai gostar muito dessas dicas, vai servir para qualquer semente as técnicas de germinação, beleza? Então o primeiro passo aí é você ter uma terra muito boa Eu mostro isso em todos os vídeos que eu faço porque é importante demais A maioria dos erros aí de germinação vem por uma terra inadequada Então a terra tem que ser uma terra bem fofinha, bem drenada, como vocês estão vendo aqui Porque quando o broto começa a germinar, ele precisa sair da terra E se sua terra for uma terra muito dura, muito seca, ele não vai conseguir sair, ele vai acabar morrendo lá E essa terra é uma terra ideal porque ela é bem fofinha Olha só, ela é bem solta, ela é bem fofinha mesmo E eu vou mostrar para vocês uma terra inadequada aqui Vou pegar aqui para vocês Aqui eu tenho um pouco de terra de barranco Vocês estão vendo essa terra aqui? Elas ficam duras igual uma pedra quando vocês molham ela e depois ela seca O broto jamais vai conseguir germinar numa terra dessa aqui Então é muito importante você ter uma terra boa igual aquela Se você não tem uma terra igual aquela, não tem problema Aperta nesse card que está aqui em cima, vocês vão ir direto num vídeo que eu fiz Ensinando a fazer uma terra igual essa Com coisas que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa e joga fora Beleza? Então vai lá, aprende a fazer a terra e depois você volta aqui Segundo passo pessoal, é o jeito que vocês vão plantar essa semente Vou mostrar aqui para vocês A sementinha do Cosmos Cosmos é uma planta muito rápida, com 5 dias ela já germina Em aproximadamente 90 dias depois que ela germina ela já está dando a sua flor Beleza? Uma planta do calor, ela gosta de bastante umidade Então o segundo passo aí é você pegar a sua sementinha e jogar por cima da terra Eu estou usando esse copinho descartável aqui Mas assim que ela germinar eu vou plantar ela num vaso E outras eu vou plantar direto na terra Você vai jogar a sua semente por cima da terra E não enterrar ela Tem gente que faz um buraco e enterra Dá certo também Porém desse jeito aqui é melhor porque você tem mais controle Depois que você pega e joga a semente aqui por cima Você vai vir com uma leve camada de terra Com aproximadamente 1 centímetro Igual vocês estão vendo eu fazer aqui E vai jogar por cima do copinho Se for mais de 1 centímetro Se for muito, a semente acaba não germinando Por isso tem que ser 1 centímetro A semente não pode ficar muito lá no fundo Senão ela não vai conseguir sair da terra e vai acabar morrendo E você não vai ter sucesso aí na sua germinação Então é muito importante isso também Muitas pessoas aí não conseguem germinar a sua semente por causa disso Coloca muito lá embaixo Daí a sementinha não consegue germinar O terceiro passo pessoal É as primeiras vezes aí que você for regar A sua mudinha A sua sementinha que você jogou aqui É usar um borrifador E eu já vou explicar o porquê disso Vou molhar aqui primeiro para vocês Eu já vou dizer o porquê disso aqui É muito importante também É um outro erro aí que as pessoas cometem E acabam nem percebendo E acaba perdendo aí a sua germinação A sua mudinha Não tem sucesso na germinação Depois de ter borrifado bastante água Mantendo a sua terra úmida Até o dia em que a sementinha germinar É muito importante manter a terra úmida Porque essa sementinha precisa absorver a umidade da terra Para ela estar germinando Assim ela vai sentir que está nas condições ideais E vai acabar germinando Beleza Agora eu vou mostrar o porquê Que eu molhei aí com o borrifador Vou mostrar aqui para vocês Então eu acabei de pôr uma terra aqui nesse copinho E agora eu vou mostrar para vocês Vou jogar uma água aqui E olha só o que acontece Quando você pega e joga uma água Logo quando você põe a terra no copinho Vou jogar uma água aqui Vocês estão vendo o que aconteceu aqui A terra saiu junto com a água aqui Ao redor do copinho E junto com a terra está a semente E acaba perdendo a semente E aí você nem percebe Então daí não nasce nada Você continuar regando aqui E não nasce nada Porque a semente não está mais aqui Esse é um erro que muita pessoa comete Vocês podem acreditar Então é muito importante vocês regarem dessa forma Até o dia da germinação pelo menos Ou pelo menos a primeira e a segunda vez E conforme vocês forem regando aí Não joga água bruscamente Para a semente não sair da terra Beleza Então o vídeo de hoje era esse Assim que germinar Eu vou fazer a atualização Até o dia da floração Para quem acompanha os vídeos Sabe aqui o filme da semente Até a floração O passo a passo Por isso se inscreve aí no canal Se você está chegando agora Já deixe seu joinha Estamos na primavera Temos a mora aqui Que maravilha O pé de limão Taiti Começando a produção Olha aí E é isso aí pessoal Natureza Tudo de bom Muito bom plantar flores Para as abelhas Elas que polinizam aí As plantas Que traz frutos aí para a gente Olha o pé de manga Começando aí também É isso pessoal Se gostou curte Compartilha para mim Fazer mais vídeos Deixe aí nos comentários Também Se você quer alguma planta Alguma flor Diferente Que eu cultive aí Para você estar acompanhando também Valeu Espero que tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo